O Costa Atlântico tá prontinho pra morar e olha, a gente tá aqui no decorado, viu? Você que tá procurando um apartamento com muito verde, eu fiquei impressionada com a tranquilidade desse lugar, Monscone. Mas é o local, o ar é um ar gostoso, um ar puro, um ar mais leve. Por quê? Porque nós estamos ao lado do Simba Safari, todo aquele verde que existe, o Jardim Botânico, que é um verde maravilhoso. É muito gostoso aqui. Tem tudo perto também, né? Embora você esteja ao lado do Simba Safari, você tem, por exemplo, o Shopping Plaza Sul, que não tá longe daqui. Muito próximo, você tem toda a infraestrutura muito próxima, tá certo? Os acessos são muito fáceis. Quem vem pela Avenida do Cursino, quando chega na altura dos 6 mil, que é a entrada do Simba Safari, entrou à esquerda, o Adriano Racine 20 chegou. Quem vem pela Miguel Stefano, entra à esquerda no Cursino, quando chega em frente à entrada principal do Simba Safari, vira à direita, chegou o Adriano Racine 20. Olha, é uma simplicidade chegar aqui também, é muito fácil, viu? Agora o apartamento tá pronto pra morar, como a gente falou. É um dois dormitórios com uma vaga de garagem. Eu gostei do paisagismo, eu vi as crianças brincando lá embaixo. Acho que ele é completo, tem as vinha em folha, tá se enxerando a novo, é muito gostoso, tá certo? Tem, aliás, a fase de pronto e tem a fase pra entrega em outubro agora de 2000. Tem guarita com segurança, 24 horas. O que tem de lazer? Piscina adulto e infantil. Playground, são de festa, são de jogos. Churrasqueira. Churrasqueira, enfim. Tem uma antena coletiva, né? Quadra poliesportiva gramada. Hum, que bom! É muito gostoso, você vê as crianças brincando, né? É, e tem antena coletiva também pro prédio. Tem antena coletiva, portões automáticos, enfim. Agora, incorporação e construção de quem é? A incorporação e construção é da Cegos, a empresa consorciada Camargo Ortega, planejamento e vendas é da JAT. Hum, tá certo? Preço. O preço. Em, vamos dizer, homenagem aos 500 anos de Brasil, tá certo? A Cegos tá colocando esse apartamento com prestação abaixo de 500 reais. É? Pra ser mais exato, prestação da Caixa Conúncia Federal, 484 reais apenas. Ou seja, não dá pra perder. Ou então pode vir também e fazer a proposta, não é? Pode vir, tem que usar o fundo de garantia, tem que usar o fundo de garantia. Tem um presente, o que que é? Tem um presente. Quem comprar este mês aqui, a hora que fizer o repasse na Caixa Conúncia Federal, vai ganhar de presente aquelas despesas chatas que você tem no começo, ou seja, que é a ITBI, registro e tudo mais. Isso tudo dá um bom dinheiro. Ótimo. E a Cegos paga pra você. Então faz o seguinte, venha conhecer na rua Adriano Racine, número 20, o telefone pra todas as dúvidas é 7660 1349. Corre que é mais um da Cegos.